Fala, o que que é o Baru? O Baru, pessoal, é uma castanha Ela é a que eu dizia, então Ela é o Viagra do Goiano O seu Miguel tem um monte ali Já do lado, né? Sem falar também Faz um ui 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 Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à Horta do Ditchan Pessoal, hoje eu estou a passeio Na cidade de Goiânia E encontrei assim Uma semente bem diferente E queria trazer aqui Para vocês É uma árvore Onde dão esses frutos E dentro tem essas castanhas E essas sementes Elas são torradas assim E dizem que ela tem um gostinho Igual de amendoim Eu não provei ainda Porque eu queria trazer aqui para vocês E experimentar junto com vocês Vou provar aqui Junto com vocês Ela é bem torradinha Ela tem uma casquinha Não sei se dá para vocês verem Tem um gostinho assim De amendoim torrado Muito bom, muito bom Então eu vou falando aí Dos benefícios dessa semente aqui para vocês, ok? Número 1 Ela tem assim uma quantidade muito grande De proteínas, né? E dizem que tem muito mais proteína Do que a castanha do caju E a castanha do Pará E você que ainda não se inscreveu Aqui no canal da Horta do Dichá Se inscreva Clique no inscrever-se Onde está escrito Vermelhinho e vermelhinho Inscrever-se E depois tem um sininho Você clica no sininho Porque assim você vai estar recebendo Todas as novidades Aqui do canal E dessa mesma semente Eles extraem o óleo Né? O óleo E esse óleo É utilizado para fazer massagem Sabe aquelas pessoas que tem reumatismo Que tem muitas dores reumáticas, né? Então ela é utilizada muito Para prevenir essas dores do reumatismo Olha que bacana, gente! E ainda Para quem Tem um colesterol alto Tem glicérides alto, né? Ele tem muito ômega 3 e ômega 9 Previne aí Todos os eventos cardiovasculares, né? E também Ela é um antioxidante natural Então ela previne o envelhecimento precoce Previne as ruguinhas, né? E também deixa a pele bem hidratada Gente, acho que eu tenho que comer muito isso aqui E dizem ainda que Ela contém muito ferro na sua composição Então para quem tem anemia, né? Ela supre todas as necessidades de ferro diário Então isso é muito bom, né? E ainda, gente Ele tem as propriedades, né? De destruir aí De queimar os adipócitos Os adipócitos Elas são aquelas células de gordura Que, né? Teimam e aparecer aí na gente Principalmente na região da barriga Dizem que ela queima a barriguinha nossa Ai, eu vou comer muito Eu preciso muito E ainda, pessoal Ele é considerado o Viagra do Cerrado, né? Ele é energético Ele é estimulante, né? E dizem aqui, o pessoal da região Que na época do Baru, né? Da colheita do Baru As mulheres aqui A população engravida muito mais fácil Né? Então, gente Quem tá querendo ter filhos aí Vamos, né? Comeu o Baru Que uma a duas sementes Por dia Desse jeito assim Torradinha Já é o suficiente aí Pra suprir as nossas necessidades Nutricionais que ela possui Gente afrodisíco Aqui em Goiás É o Viagra natural E não é só pra homem não, tá, gente? Que geralmente quando a gente fala Que é Viagra A mulher já dá uma cutucada no marido, não é isso? Mas não é só pro homem não Pra mulher também Por isso que ajuda tanto a fertilidade da mulher quanto do homem Por isso que ela falou Na época do Baru É a época das mulheres engravidas, tá, gente? Então, vocês tomem cuidado, meninas! Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Da novidade que eu trouxe pra vocês Até mais! Tchau, tchau! Tchau!